E aí pessoal que acompanha. Temos no Detectorismo. Detectorismo? Onde é que nós temos? Vila Aranjeiras, olha aí. Não, olha que lugar lá para cima. Essa é a água que o pessoal de Orleans toma. Olha aí pessoal, água limpa. Eu vou ver gravatar aqui, ver se não desceu nada aí rio abaixo. Vai tentar achar alguma coisa da enchente 74 ou do tempo da Itália? Não apitou nada. Uma pedra vermelha. Pedra vermelha. Pedra vermelha por um banto. Eu acredito que ela não... Olha aí uma pedra branca, que coisa mais linda. Olha aqui. Olha aí. Solta aí porque ficou trancada. Olha aí que pedra bonita. Vou levar. Não, claro né. Desse tipo aí dá para levar né. Deixa eu pegar o picão aqui que esqueceu dele. Ah, esqueceu do picão. JJ Pássaros do Sul. Com vídeos de pássaros e vídeos também de... Procuras de pepitas de ouro. Olha que essa pedra aqui é azul, cara. E aí? E aí? Uma pedra azul. Olha lá, tem uns filetes azuis enterrados nela. Bonita né? Uhum. Leve e quebra. Não, não. Eu não trabalho com isso aí. Ah, vai. Tu está muito devagar. Leva essa pedra aqui. Eu só trabalho na pesca. Olha aí. Olha aí. Bonita essa pedra. Mas que é uma pedra rara, tá aí, cara. E eu vou dizer uma coisa para ti. Depois eu vou quebrar ela, mas agora não. aqui ó. O que que deu? Espera aí que eu vou aí. Espera lá. Parou, parou. Aleluia. Será o que que é, cara? Vamos ver, né? Vai cavando aí. Luzinou, como é? Esse aparelho eu quero dar ele com ele numa pedra. Não, tu tá perdendo muita coisa, ô pericão. Sabe por quê? A do aparelho? Ó. Será que não é essas pedras? Será que é pedra de novo? Não. Última vez que nós fomos era só pedra, Ferro. Não, não. Opa. Ô, ô, tá subindo. Oitá, oitá lá. Olha aí, rapaz. Um copo de tomar cachaça. O que que é isso aí? Não sei lá. Uma latinha de alumínio. Será que é uma latinha de cerveja? Vamos lá na água lavar. Vamos lá. Vamos lá que daí nós vamos ver certinho. Bonito, né? Bonito, bonito. Será que é de cerveja ou não é, né? Hã? Latinha de cerveja. Não. Então vamos ver. Veja lá o que é isso. Patinho de letra. Tem mais nada aqui? Procura, né? Ó. Pitou de novo. Isso. Parece que lá tem um metal, ó. Hã? Lá tem um metal também, ó. Dá uma procuradinha lá, ó. Lá perto daquela coisa, ó. Não. Olha lá, ó, ó. Lá naquela árvore desse pau sequinho. Não tem nada, né? Ah, não tem, né? Víci, não sei, né? Vale a ver, tu que tá com o celular na mão filmando. Como é que eu vou lá se eu tô tudo duro? Ah, é um arame, ó. Um arame. Ah, uma peça de fuque, cara. Hã? Uma peça daquelas de fuque. É, de botar no vidro. Mas a lata eu vou lá lavar. Não, a lata vai. Vamos lá na água pra lá. Vê se vai cair dentro da água aí. Que a água tá com picolé. Tem um achado legal, hein? Tem uma numeração na lata, ó. Que número que é? Hã? Não sei. Vamos ver. Cuida pra não quebrar, né? Pode ser uma coisa rara, cara. Tem uma numeração aqui na lata. Vamos ver. Vai quebrar tudo agora. Ó, duzentos e doze. Duzentos e doze. Vamos ver o que tem aqui dentro. Tem uma veteira aqui? Vamos ver. Tu enxerga? Não, deixa eu aproximar aqui. Abre aí, bota aí pra nós ver. Vai estar de perna pra cima. Não, acho que tá certo. Deixa eu só ver a charrela aqui que eu não tô achando. Ah, tá aqui. Ó, olha aí. O pessoal quer ler depois. Europa, não sei o quê. É em inglês. Não sei, mas é moda em Espanha. Olha ali. Olha aqui, sobe aí pra dar uma olhadinha. Eu tô vendo ali que é. Aham. É, portado estranho. Será que viajou de lá aqui? Veio junto com os imigrantes, né? Veio junto com os imigrantes, galera. Isso aí deve ser uma coisa que deve ter vindo pelo rio aí quando o pessoal... Vai tirar isso aqui. Vamos ver. Pô, vai estragar tudo, hein? Tem um plástico aqui dentro. O que tá escrito aí? Nossa. Aqui do lado tem mais letra, ó. Ah, tem mais aqui, ó. Deixa eu aproximar aqui. Vamos ver se eu consigo. A câmera não tá focando. Focou. O que será que é isso aqui, né, cara? Aqui tá 212 também, no plástico. 212? É. Carolina... Em... Norte. Henreira. Ó. Carolina Henreira. Parece que é mesmo, cara. Carolina Henreira. Será que isso aqui foi uma pecinha que fizeram especial pra essa pessoa? Herreira. 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 Olha o que tinha o número aqui, ó. Olha o mesmo número que tem na lata. 212. Olha aí. 212, certinho. Leva, leva, né? Ah? Leva tudo, será assim? Sim. Não. Não, na outra. Nada de baixo. No outro lado. Aqui tinha outro emblema, ó. Aqui, ó. 212, ó. Ele encaixava certinho ali. Olha aí, ó. Ele encaixava ali. Certinho, aí. Prata. Prata? Prata. Ou é alumínio? Prata falsificada, então. Eu acho que é alumínio. É isso aí, galerinha. Você que acompanhou esse vídeo, dê seu joia, né? O achado tá aqui, ó. Seu joinha. Seu joinha disse. Seu joinha. Compartilha. É. Se inscreva. Ó, e quem gosta de ter uma fézinha no bicho, 212 já. Vai que você ganha um trocado aí. Tomar que você ganha.